E o William Wack, da CNN Brasil, resolveu desabafar, abriu o coração e mandou a sua real opinião sobre a atual economia do Brasil. E ele disse tudo, e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece aí no mundo da atualidade. E o William Wack fez questão de mandar o seu novo recado para o novo ministro da economia. Não, please! Sim, Pé de Pano. Vamos ver aí. A sociedade vai lidar com uma situação fiscal melhor do que a reputação dela. Com uma situação de desemprego na faixa do equilíbrio, quer dizer, o desemprego não é tão grande a ponto de provocar uma recessão, nem tão pequeno a ponto de induzir inflação. A economia não está expandindo de forma exuberante, mas também não está contraindo. A balança comercial é boa, muito boa até. A Léo Pé de Pano falou que a balança comercial do Brasil, neste ano de 2022, está muito boa. A inflação registra uma trajetória de queda. Esse é o ponto de partida para o próximo ministro da Fazenda. Por mais... Inclusive, queda na inflação, segundo o William Wack, Pé de Pano. O discurso político exija que o novo governo afirme que vai começar com terra arrasada não é o que os números indicam. Não se pode dizer que, no geral, a situação econômica seja perfeita, longe disso, mas não é só em nome da cordialidade. Vai ser difícil para o novo ministro chamar essa herança de maldita. A sociedade vai lidar com uma... A tudo a vala, Pé de Pano. O William Wack falou tudo o que pensa. Se desabafou e mandou o seu recado para o novo ministro. E, claro, as pessoas estão comentando, né? A Silvia Bonfilioli comentou. O Brasil seria uma grande potência, mas, infelizmente, grande parte dos brasileiros escolheu ser mais uma republiqueta de bananas. Isso, 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 disse a Silvia Bonfilioli. E a Carmen Cagliari comentou. Agora, todos contando a verdade. Deviam ter feito antes. É, pessoal, parece que esse assunto ainda vai dar muito pano para a manga. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do William Wack? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo.